A gente está defendendo a construção de bicicletários públicos, a gente está defendendo a integração da ciclovia com instrumentos de transporte público de qualidade que possa fazer com que a gente tenha melhoria na qualidade de vida da gente. A bicicleta em muitas cidades do mundo é um instrumento de transporte, é um instrumento dos mais saudáveis e importantes e o Rio de Janeiro pode ter um instrumento de transporte muito melhor contando com a bicicleta para isso. Enfim, esse é um debate de qualidade de vida que para a gente é fundamental, o transporte é um dos grandes desafios da cidade. Quero agradecer muito a presença de todas e todos e vamos de bicicleta para o segundo turno. Abraço! Não ataca, não abusa, não sufoca que eu não deixo. Eu sou carioca e fecho com Marcelo Freixo. A bicicleta foi maravilhosa, foi tranquila. A intenção nossa é que a bicicleta vire realmente um transporte alternativo, público, seja respeitado. E acho que o Freixo é a chance para que a Belita consiga ter um futuro mais tranquilo e feliz aqui no Rio. Eu fecho com o Freixo 50.